Bem-vindos, 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 deste dia especial. Isto é um dia especial, claro que é para mim, seguramente já foi para muitos de vocês, e há de voltar a ser. Há dois dias especiais na nossa vida. Há aquele a que chegamos, e que vamos comemorando ao longo do tempo. É o caso de hoje, e há aquele em quartinhos. Segundo sei, na história da humanidade ainda ninguém conseguia comemorar isso. Entretanto, o ano passado fiz 68 anos, mas não sei porque é para um país. E então, se dizia que este ano havia voltado a fazer 68 anos agora, e cá estamos, estão para preparar. Mas vai fazer a 69. Olha quem está a falar. E olha como é! E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Também já andou fresca dos 68. Não, não. Eu andei também mesmo nos 69. Pronto. Sejam basicamente bem-vindos. Espero que a gente passe aqui boa noite. É isso que interessa. Quero agradecer àqueles que vieram um pouco mais bons. Que tiveram de deixar um pouco da vida para trás. Mas é assim mesmo. A vida tem de ter isto. Dois perigos. Outros no inca que está. Mais um. Mais um. Mais um. Também está quase lá. Já estou ficando em pouco. Bom. O Marco. Carol. Elizabeth. Angela. E todos os outros que na cozinha. Outros e outras que na cozinha conseguiram fazer isto. As cavalos não é que apanharem as ruas. Comprar. Está nisso. 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 Eu não sei se fiz bem. Ou se fiz mal, era embora um ponto final, na minha paixão ardente. Eu já não sei o que tem que sofrer amor, a cantar sofre melhor, as águas que peito sem eu. Quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos, sinto desejo de me lançar nos teus braços. E tenho vontade em te dizer, frente a frente, quanta saudade. Eu já não sei o que tem que sofrer amor, a cantar sofrer amor. Eu já não sei se devo ou não se devo a crer-te, pois quero às vezes esquecer-te. Quero eu não tenho anjo. Quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos, sinto desejo de me lançar nos teus braços. E tenho vontade em te dizer, frente a frente, quanta saudade. Que tem que sofrer amor, a cantar sofrer amor, a cantar sofrer amor. E tenho vontade em te dizer, frente a frente, quanta saudade. Que tem que sofrer amor, a cantar sofrer amor. E tenho vontade em te dizer, frente a frente, quanta saudade. Que tem que sofrer amor, a cantar sofrer amor. E tenho vontade em te dizer, frente a frente, quanta saudade. E tenho vontade em te dizer, como eu canseio, lembrando, lembrando que já chorei. Se te amo ou se eu te odeio, eu já não. Eu já não sei Já vivi por te amar Por te amar Já vivi Cheio mesmo a me esmar Nesse modo Que eu sei que ti Não consigo encontrar A paixão que voou Talvez a me deslubar Porque o vento A levou Eu já descantava De abrir o nosso amor Confesso que eu amava Que estava gostado Gostado do teu amor Mais tarde do rosto Para sempre esquecer E agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto de ti Isto é o dia Tudo o dia Esta dor que faz dor Só em mal que faz mal Quando o amor Não é bom Diz que dói Já não dói Tinha fé E agora foi-se a fé Como foi que isto foi É que o amor É bom Eu antes cantava Eu antes cantava Da aurora ao sol Confesso que eu estava Gostava 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 O teu amor Mais tarde do teu rosto Para sempre esquecer E agora não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto E é muito bem feito Mais tarde do teu rosto Para sempre esquecer Agora não gosto Não gosto Não gosto Escolha outro Não gosto De ti Música 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 Amor, sim, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o que diz o meu, como a sobra de palmas. Amor, sim, nesta data querida, muitas felicidades, muitas felicidades, muitos anos de vida, mais uma vez agradecer a todos os que tiraram um pouco do seu tempo para virem este tempo aqui. Muito obrigado a todos, mais um ano que se passou, outros virão, entretanto vou apagar as velas, senão nos vão derreter. Um, dois e três!